Campeonato grande nesse mês, depois era... Homem-Combers! Sooo! Imperial vs. Sharks, Sharks vs. Imperial, o jogo do dia. A Imperial vem de Boltalha, Fer, Vini, Fênix e Ele, o Professor Girapallen. Êêêê! Brasil! 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 E a Sharks vem de JNT, Matheus, Chai, Lucão e Ele, a mula do chat. Cê vai-se! Êêê! Êêê! Cara, tava 5x3, colou ali, né? O Fênix pegou uma aqui, o Fallen pegou duas, o time da Imperial vira o round. Três contra dois no momento, começando de CT na nuke. Um mapa que a Imperial trouxe, né? Pro Map Pool. Talvez aí não tinha inspirado tanto, mas tá aí. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro round, Imperial e Sharks. Um dia de... Uma tarde, uma noite aí de muitos CSGO. Que isso, Lucão? Ô, Lucão se joga demais, Apocão. Nossa, cara! Ele matou em segunda ali, velho. Que isso, Fallen? Chai versus Fallen. O Fallen tá com três kills, não tomou um de dano. Ele tem smoke, ele não tem kit. Como é que ele tem smoke e não tem kit? Beleza, professor! Deu ou não deu? Eu tô sem som, desculpa. Não deu, não deu, não deu. Ai, caralho. Deu, não deu? Não deu. Não deu, caraca, velho! É o melhor, é o maior. Sempre perde o round. O time da Sharks tá com um pano. É, tinha, né? Duas, três galhar, AK, Mac 10, Scout. O Fênix, olha o Fênix. Avançou, pegou aqui em cima do Matinho. Vem, caiu, caiu o Vini, caiu o Fênix. Virou 2x2. Mas tava 4x2, o time ali se precipitou. O Fallen tá com 100 colete, 19 de HP. É o Fer, é o Fallen. Os dois tão no bombe. O Fallen vai chegando, o Fer vai abrindo. O Fallen tá garantindo o lado esquerdo. O Fer tá garantindo o lado direito. O Fallen caiu. Fer pega uma kill, ele tá com a melhor arma do jogo. E ele pega duas kills, a dona morte. Não vai ficar com a K não, Fer. É a W. Ele vai indo embora, tá ligado? Ele vai indo embora, olha lá. Aí, ó. Nossa Senhora. Eu não entendi nada do round, porra. Nada. Tá aí o Fer. Agora não tem como errar. 1x2. A Sharks não classificar. O verdade seja dita. No MA, a Sharks pegava a vaga. Pegava. Bolts. 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 O Vini consegue sua primeira kill. Chegou aí o Vini. Teve um jogador que ele passou reto e foi pra fora, né? O Chai, ele entrou no bombear, foi pro Terra, comeu e dá prejuízo, ó. Ó. Consegue a kill pra cima do Fênix. Ai. Ué. Nossa. É, mas aí é muito importante o Fer operar, cara. É? É, mano. Economia. Aí é uma questão econômica, né? É, recurso. Recurso, Apocão. Aí a gente triboneira sem cá juntinho com a Imperial e Sharks. O cameraman um pouquinho ausente. Agora presente, ausente. O Vini consegue mais uma kill. Bolts também. Conseguiram matar o Bolts, né? Antes ali de morrer, conseguiu ali, né? O Lucãozi conseguiu a kill. Caiu também o JNT. A gente vai tendo aí uma ampla cobertura do round. Olhando todos os caras que até o momento não estão participando muito. Você faz agora sim, ó. O Fer consegue a kill do Lucãozi. É difícil o começo do round. Tem muita gente viva, velho. Quando vai morrendo uma rapaziada... Que isso, Vini? Fala do Vini, você deve ter abaixado até a cabeça. E aí caiu o Fallen. O Bolts tenta... Machucou bastante ali, né? Tá com 16 de HP o Chai. É Chai ou é Chai? Chai. 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 Olha lá. Olha lá. Muitos jogadores vivos, Apocão. Não, e a Sharks consegue a bagunça. É isso que eles estão procurando. Tipo, deixar a Imperial desconfortável no round. Olha aí. E eles estão conseguindo, ó. Fazendo com que os caras tenham que avançar. Tenham que pegar ímpar em algum outro lugar. Cara, jogando... Esse CS é um CS... É... Não um CS moderno, né? É um CS... Chato de ser jogado. Mas, ó. Você pega uma kill a mais no round. Eles só pararam a mira. E aí eu vou te falar, Apocão. Porra. Esse time da Imperial, você espera. Mira. Porra. Porra, ele tá tão longe da ação que você nem escuta. Agora que eu me liguei, eu não sabia. Não. Olha lá. Eu tinha acabado um, velho. Eu tava brincando. Eu não ficaria a fazer, velho. De repente. Você fala, caralho. Como assim? Como assim? Tá quase... 5x3? Não vai olhar? Ele entrou. Vai olhar pra baixo? Não olhou. Caiu o Vini. Quero bombear. O Fênix caiu o Boltz. É 4x2 agora. O Lucão está no catch. O Fênix vai subindo. Meu Deus. O Fênix atirou de cima da escada, Apocão. Falem. Falem. É 2x1. Ele vai. Ele vai. Você ali... Aí. Aluno do chat, ó. Ele vem. Ó. Bracinho. Ele não vai. Ele foi. 7x7. É. Achando que ele tá longe, mas ele tá coladinho. Vazou o pezinho. Ele mata o primeiro. Quase que ele matou o Shai ali, que tava com 16, ficou com 6. É 3... Nossa. Travou. Travou o Mouse. O Fênix matou o Matheus, mas o Zevice já devolveu. O Boltz vai chegando pelo Secret. O Feiro vai chegando pela rampa. É o último round. Vai ter que ir. C4 plantada. O Shai ainda tá vivo. O Shai tá morto. 2x2. Ele viu o outro. Ele viu o outro. Vai tentando achar. É bracinho, é bracinho. O Boltz já vai. É só... Põe no Feiro, cara. Aí não é difícil pôr no Feiro, né? 7x8. 8x7. Nossa, Boltz. O Boltz dançou ali com o Shai. Conseguiu a kill. O Boltz vai passando. É smoke. Vai... Não esperou explodir a smoke, mas tá plantando a C4. 4x4. 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 5x4. 5x4. Clicou. Ó, ó o desespero. Quando tá clicado, o Vini não sabe, ó. Ele já sabe agora que não tão defusando. Já... Já... Que isso, o Vini. Duas kills pra ele, uma pro Fênix. É só agora. Ele tá a ponto pra boostar. Vai chamando. Não vai chamando. 3 kills. Para. Conseguiram uma kill ali pra cima do Matheus. O Vini também caiu. O cameraman vai chegando. O Shai mata o primeiro. O JNT também já tinha matado dele. O Fer mata o Zevice. Fica num 3x2. É só o Fer. O Fer que já pegou, ó. Hum... 10x9. Valeu aqui. Não, 11x5. Perdão. Tomei spoiler aqui. Porra, velho. Beleza, Zevice. O Vini acaba caindo. Quer dizer, o Vini acaba matando. O Vini acaba caindo. O Fênix acaba matando. 3x3. O Lucão está com 7 de HP. A B da Imperial. C4 plantada. Tem aí que fazer um after plant bom. Se quiser ganhar o round, eles vão. Eles estão indo, ó. JNT e Shai estão prontos ali, ó. Só querendo achar uma kill. Se achar essa kill, provavelmente eles vão. Se não achar, veio a flash. O JNT mata o Fênix. Tem aí, ó. Falem o Boltz. Boltz, falem o Boltz. Acerta o spray. O Boltz vai. Tá na mão do professor. Fez barulho. Ué. Estava depulsando já, Bocão. Meu Deus. Ó, ele é explotado. Tomou um tá ligado. Falem, tá cravado. Vem a Molotov. Cai o Matheus. Agora o time da Imperial. Vai ter espaço. Pra plantar, não vai ter espaço. O Shai tava escondido. Matou um, dois. Sem tempo, Bocão. Não encaixou o spray. É Vini. Plantou. Não plantou. Tô falando desse menino aí, cara. Nessa nuke, apesar do Fer tá matando demais, o Shai, velho. Eu acho que nesse confronto aí o Shai se deu melhor, tá ligado, velho? Ele tá conseguindo marotar de CT e de TR. Ele conseguiu jogar muito bem. Cai. Olha aí. Caiu três por dois. O Shai já chegou nas costas. Ele é o cara que cobre fora. Chegou das costas. Pé. O Liminha fechou a live? Quem vê do Liminha, tamo junto. Ou o Liminha voltou? Acho que o Liminha vai colocar pra... Pra colocar o... Hoje? Não. Mas você apostou na G2? Sim. Você perdeu o dinheiro? No total, não, né? Porque eu ganhei o vazou, velho. JNT, Lucãoz, 3x2, 15x10. Mas vamos supor que só isoladamente... É, a Sharks é um time bom, cara. E a Sharks tem um buff, pra caralho. Ela tem um time que é mais favorito que ela, velho. Pois é. É um buff, velho. E... Se ela pegasse esse time aí, ela tava no RMR, com certeza. Quando? Se eu cair, ela pegou Black Dragons, pegou esses outros times aí, aí... Quando? O buff vira pro outro, parece, velho. Quando eu falei assim, porra, agora, vamos assistir Imperial e Sharks, confronto de Fallen versus Zevice. O pessoal falou, porra, Gaules, tu tá de sacanagem. Zev é a farsa gaulesa. Tá aí. Foda. Cês vão começar a chamar o moleque de farsa gaulesa? É capaz de cês ficar ao contrário, ele virar o melhor do mundo. Beleza. O Fênix consegue aqui o pra cima do Matheus, o Vini consegue aqui o pra cima do Zevice, JNT, a C4 ficou, apocão. A C4 ficou, ó. A C4 tá dentro desse duto, não tá, não? Tá. Olha lá. Tá com ele. Eles estão indo os dois por fora. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Nice. Cara, o Vini ainda tomou o HS. Ó, ó o Zev. E lá foi o Zev. Que mula, né? Beleza. Porra. O Vini cai. O Vini cai não, o Vini leva dois. Caiu. JNT chegou. 4x3. Não, tá luteando o JNT. Ele foi lutear. Nossa, ele ainda saiu. Conseguiu o tiro. Errou. Calma. Tudo pode acontecer. 4x3 não tá garantido. O JNT tá com pouca vida, mas tá de AW. Vem Flash. Vem Smoke. Cai aí o Feiro. Olha aí. O Cameraman trazendo um pouco de paz no round. 3x3. A gente não sabe ainda. Eles tão indo pra onde tem dois. Aqui acabou. Aqui acabou. Tem dois na rampa. Não vai entrar. Ó lá. Não vai olhar. Lucão se pega no contrapé. Um, dois, três kills. Acabou. A Sharks está classificada para a semifinal.